A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 2 e versículo de número 12 que diz assim Em chegando o prazo a cada moça vir ao rei açoeiro depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mir e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres Então é que vinha a jovem ao rei e ela se dava o que desejasse para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra A palavra do Senhor vai nos dizer que as mulheres elas passavam por um processo para se apresentar ao rei e nesse processo havia uma moça, aleluia, que se chamava Esté No tempo ela se chamava Hadassi e a Bíblia diz, aleluia, que ela foi selecionada para se apresentar ao rei, mas ela primeiro passou por um processo Existem processos que são necessários que a gente passe, aleluia, por mais que pareça ser demorado, por mais que pareça ser doloroso, mas o processo é necessário Ela precisou passar por um processo, mas a Bíblia diz que quando ela se apresentou diante do rei Ela foi a escolhida para ser rainha, Deus te trouxe aqui para te dizer, aleluia, que está chegando o tempo Está chegando o tempo de você sair desse processo e se apresentar diante de algumas situações E nessas situações a escolhida, o escolhido vai ser você Aleluia, pode ter muitas pessoas para uma seleção, aleluia para algo E Deus está dizendo, eu sou o Senhor que vou, Rabastui, eu sou o Senhor que vou na tua frente Te farei achar graça diante dessa situação Existem portas que se abrirão na tua vida a partir de agora Porque Deus já deu ordem ao teu respeito E quando Deus ordena, e quando Deus manda, e quando Deus quer honrar Não existe ninguém que possa, aleluia, revogar a palavra dele Havia uma palavra de Deus liberada sobre a vida de Esté Ela iria, aleluia, salvar o povo de Deus E quando Deus tem uma obra na nossa vida E quando Deus tem algo para fazer, ninguém pode impedir, aleluia Quando Deus ordena alguma coisa assim para ser feita nas nossas mãos Ninguém pode tomar a frente, aleluia E querer fazer por nós era designo, aleluia de Deus Rainha Esté sentasse no trono Esté tornasse a rainha da Pérsia Deus havia designado Ela passou por um processo que estava afindando E estava chegando o momento dela se apresentar ao rei Deus está dizendo para você, está chegando o tempo De eu te colocar diante de pessoas que vão te abençoar Que vão ser canal de bênção na tua vida E quando eu te colocar diante dessas pessoas Você já vai estar preparada Porque havia uma preparação, irmãos As mulheres precisavam estar preparadas para estar diante do rei Aleluia, elas não podiam pular aquela preparação E de qualquer forma, não E existem pessoas aqui que já estão entendendo o que Deus está falando Você está passando por um processo Por um tempo de preparação com Deus Aleluia, Deus está te preparando Deus está forjando teu caráter Aleluia, Deus está te capacitando Pois grande é a obra que Deus tem contigo E quando Deus fala que ele vai fazer algo, ele faz Quando Deus fala que ele vai cumprir algo, ele cumpre O tempo do cumprimento da promessa de Deus E o tempo do cumprimento da palavra de Deus É chegado na tua vida Quando Esther se apresenta diante do rei A Bíblia diz que o rei a amou O versículo de número 15 15 não, perdão, 17 Diz assim O rei amou Esther mais do que todas as mulheres E ela alcançou perante ele favor e benevolência Mais do que todas as virgens O rei pôs, li na cabeça, a coroa real E a fez rainha em lugar de Vaxi Quando ela chegou àquele lugar, já estava designado Já estava preparado para a vida dela E Deus está dizendo para você Não pula as etapas não Porque você já está no fim de um processo Aleluia E quando você se apresentar diante da tua honra Diante daquilo que eu, Senhor, estou Aleluia Arquitetando e planejando para trazer a tua honra pública Aleluia Você já vai estar preparada Rainha Esther Ela foi escolhida Porque ela foi selecionada por Deus E porque ela passou por um processo Deus está dizendo para você E continua no processo Pois eu, Senhor, vou mandar te chamar E você será escolhida Não importa se tem multidão Aleluia Não importa se tem pessoas que estão na tua frente Ou até mesmo aparentam ser melhor do que você O que importa é que Deus te escolheu E fez com que você achasse graça Para receber honra Que Deus te abençoe E aí E aí E aí